O Que Eu Visto Poeirada, enxada, entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Quem sabe canta comigo! Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um recado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor, eu não te estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Tenho as mãos bem calejadas Do arado rasgando o chão A minha pele é queimada Do sol forte e do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um recado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Enquanto alguns fazem guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não faltar pão na mesa Às vezes vou à cidade Mas nem sei falar direito Pois caipira de verdade Nasci e morri desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui eu tenho de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um recado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato Quem sabe aí? Me orgulho de ser Obrigado, gente!